E aí pessoal do canal do Rara TV, tudo bem com vocês? Eu tô bem, eu tô tranquilo O que que vamos ter hoje? Hoje a gente vai gravar um dia na faculdade Pra quem ainda não conhece, como que é a nossa faculdade, como que é um dia Lá na nossa faculdade a gente vai gravar E assim que eu chegar lá, assim que eu encontrar a Laís eu volto com vocês, certo? Beijo! E só avisando, você que tá chegando agora, no começo do vídeo Tá chegando agora no canal, é novo no canal Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like e compartilha pra todo mundo Não esquece disso E eu quase me embolei no fone aqui Oi meus amores, como vocês viram O Uriel falou que eu ia chegar na faculdade, cheguei atrasado E o Uriel já chegou primeiro que eu Hoje a gente vai fazer um vlog aqui na facul O Uriel já tá lá dentro, fazendo lição, eu já fiz E vou mostrar um pouquinho como é, pra quem não conhece Então, bora continuar assistindo, se você quer saber como é Agora eu vou entrar na sala e gravar a orelha fazendo lição O que a gente tem de uma automatizada é o cara que lê, que escreve, lê e entende o que lê Não é só reproduz o som, tá fazendo isso Se for assim, a gente tem que discutir, analisar, lê e entender, é isso que a gente tá fazendo Esse nível de entendimento, pouquíssimos alcançam lá no ensino médio Ou, tem que ser competente nisso, pra acabar o ensino médio Isso ocorre A união soviética é a polícia de missão Porque a decaícia é aproximada E a decaícia não foi lá e fez O papo, não, não parece não Não é bom não Mas deram o jeito E a decaícia não foi lá e fez Salve, Laís, é isso aí, sucesso no seu canal Obrigada, Almoçã Mas é o campeonato? Obrigada Olha Cadê um, Alderian? Cadê o quê? Fala, deixa o seu like Deixa o seu like Deixa o seu like Cadê o Alderian, veja, eu correndo? Saiu a milha, né? Já terminou a aula? Pô, tá chegando no final da aula, cara? Não, o cara vai ter um show Agora vai fazer o outro Vai ter um show Vai ter futebol, vai ter futebol Vai embora? Pra sua casa idiota Então, mas... Ou... Então, eu vou... Já dá um salve aí Salve, galera Eu vou lá aparecer, mas eu vou embora Porque hoje eu não tô afim de jogar Mentira, pessoal Mentira, pessoal Mentira, pessoal Tá filmando Laís Sou horrorosa Deixa o seu like Na da puta Deixa o seu like though . . . . Vamos! 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 Salve! Eu não saio de caral! Eu não saio de caral! Eu não saio de caral! Eu não saio de caral se o menino está Johanna! não me viu por falta de uma bonita você ta bonita manda da like ai da like no vídeo inscreve no canal manda beijo pra todo mundo que está assistindo beijo quero ver vocês assistindo ai vou postar hoje ela me conhece olha que mãe bonita a tatuagem dela gente manda falar beijo olha pra cá fala alguma coisa ai boa noite boa noite boa noite é isso deixa seu like se inscreva no canal ou deixa eu falar não é serio o youtube não ta mandando os vídeos pra todos os inscritos então você tem que deixar o seu like comentar os vídeos pra eles começarem a mandar os vídeos pra você porque o último vídeo que eu postei 20 fatos sobre mim não enviou pra todos os inscritos então deixa seu like se inscreve e comenta pra ter todos os vídeos e é nóis beleza aí agora é o seguinte se não deixar seu like quer dizer se você deixar o seu like eu vou roubar o seu coração agora se você não deixar o like eu vou roubar toda a sua família e vou matar o seu pai e a sua mãe beijo e assista os vídeos anteriores e assista os vídeos anteriores